Aê, oi, oi, vai segurando, tá? Paxa, budum! Vem com nós pro Futuro Flux Esse é o DJ GBR MC Rick É a Lady Leste Amor, eu gosto quando você desce Ao som do tuim, teu bumbum se estremece Não vai fazer a posição E vem, vem, vem Quando faz tuim, vai tomar tabão Então vem, vem, vem Amor, eu gosto quando você desce Ao som do tuim, teu bumbum se estremece Não vai fazer a posição E vem, vem, vem Quando faz tuim, vai tomar tabão Então vem, vem, vem Quando você passar Bigode fino, suporte preso na calça Me chama, vamo no canto fazer fumaça Tá cheio de graça, é hoje que o bonde te amassa Ah, 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 ah E quando eu toca a massa Eu perco tudo, rol de frente e vou de costa Eu te arrebento no beco, couro com coça Daquele jeito que eu sei que você gosta Amor, eu gosto quando você desce Ao som do tuim, teu bumbum se estremece Não vai fazer a posição E vem, vem, vem Quando faz tuim, vai tomar tabão Então vem, vem, vem Amor, eu gosto quando você desce Ao som do tuim, teu bumbum se estremece Não vai fazer a posição E vem, vem, vem Quando faz tuim, vai tomar tabão Então vem, vem, vem Hoje ela não vai de pista, sombra na risca e maquinha no naipe vivendo Terminou esses dias, ligou as amigas e partiu pro baile Frisou, achou uma covença, ele dançou Te traiu, mas nunca te mereceu Então joga esse pacotão pro alto e mostra o que seu ex perdeu Bebe, desce, bebe, curte a vontade E o futuro fluxo, nós se vê de novo No baile da Lady Leste, ela vive muito, ainda é pouco No baile da Lady Leste, ela vive muito, ainda é pouco Posso tá vivendo o cabete pra fazer raiva nesse fruto No baile da Lady Leste, ela vive muito, ainda é pouco Posso tá vivendo o cabete pra fazer raiva nesse fruto No baile da Lady Leste, ela vive muito, ainda é pouco No baile da Lady Leste, ela vive muito, ainda é pouco Se a amor é o gosto, quando você desce Ao som do tuim, teu bumbum se estremece Não vai fazer na posição E vem, 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 quando faz tuim vai tomar tapov Então vem, vem, vem Amor, eu gosto quando você desce Ao som do tuim, teu bumbum se estremece Não vai fazer na posição E vem, 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 vai ser ruim, vai tomar tá bom Então vem, 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 vem Vem conosco, futuro fluxo, esse é o DJ GBR MC Rick e a Lady Leste